Essa planta não pode faltar em sua casa, excelente para a saúde. Hoje eu quero te mostrar uma das melhores plantas do mundo e que nunca deve faltar aí na sua casa, tá bom? Essa planta é poderosa, então assista até o final para você saber por que eu estou dizendo isso e para você comprovar o que eu estou dizendo, combinado? E se você quiser receber os nossos vídeos em primeira mão assim que ele for postado, comente de qual cidade você está me assistindo neste momento, assim eu vou poder te mandar um super beijo e isso vai fazer você receber nossos vídeos assim que postarmos aqui, tá bom? Então é essa aqui, essa planta nunca deve faltar aí na sua casa, porque eu estou dizendo isso para você, você já vai saber, mas antes me fale, você sabe o nome desta planta ou tem ela na sua casa? Conte para mim, eu vou amar saber. Eu vou te contar todos os benefícios que essa planta vai trazer para a sua saúde. Esta planta é uma das mais usadas para ajudar mulheres na menopausa, uma vez que ela pode simular a ação do estrogênio no nosso organismo, auxiliando a combater as ondas de calor. Ela também é conhecida por ser benéfica para pessoas que querem emagrecer. Por ser rica em antioxidantes, o chá desta planta também é benéfica para pessoas com problemas de estômago, como a gastrite. Sendo assim, mais um motivo para incluir esta planta no seu dia a dia. Você já sabe que planta é essa? Pois eu vou revelar agora, eu estou falando das folhas de amora. E se você tem um pé das folhas de amora em sua casa e não conhecia os benefícios e seus usos, descubra agora o que ela pode fazer pela sua saúde. Mas quais são os nutrientes do chá das folhas de amora? As folhas de amora é rica em fibras, leveduras, antioxidantes, potássio, magnésio, manganês, ferro, vitamina C, vitamina E, vitamina do complexo B e vitamina K. A combinação desses ingredientes proporciona benefícios para quem quer emagrecer, quem quer proteger seus ossos e até na prevenção de anemia. Uma vez para que o ferro seja aproveitado pelo nosso organismo, ele deve ser consumido em conjunto com a vitamina C, muito presente nesta planta. Outro componente importantíssimo desta planta, principalmente da sua folha, são os fitohormônios, que se assemelham bastante à função do estrogênio do corpo da mulher. Por isso, ele seria benéfico para quem está no clima atéreo com o déficit hormonal, para reduzir as ondas de calor e outros sintomas como insônia, secura vaginal, alterações da memória e entre outros. Então, se você estiver na menopausa ou estiver se aproximando dela, ou conhece alguém que está chegando nessa fase, compartilhe esta receita para essa pessoa, você irá ajudar muito ela. Paulo, mas como preparar o chá das folhas de amora para reduzir os sintomas da menopausa, ajudar na proteção dos ossos, prevenir anemia, ajudar a emagrecer e contar com todos esses benefícios? Então, papel e caneta na mão, e anote todos os ingredientes. 500 ml de água filtrada, 1 colher de sopa das folhas de amora ou amoeira picada, e 3 cravos da índia. Como preparar o nosso chá das folhas de amora? Primeiramente, ferva a água, depois desligue o fogo e coloque as folhas de amora picada junto com os 3 cravos da índia na água que ferveu. Agora, com uma tampa, abafe por 5 minutos, depois é só coar o nosso chá e beber. Esta receita rende 2 xícaras que você pode tomar no decorrer do seu dia. Contra indicações, não existe nenhuma contra indicação formal do chá da amora. Mas, contudo, recomenda-se que gestantes procuram orientações médicas antes de fazer o uso da bebida. O consumo em excesso de mais de 3 xícaras ao dia pode acabar acelerando os movimentos intestinais e provocando diarreia em algumas pessoas. Agora me conte, o que achou da nossa dica de hoje? Já conhecia esta planta e seus benefícios? Vai começar a tomar o chá das folhas de amora? Conte pra mim, nós vamos amar saber! Eu vou ficando por aqui e eu te encontro no próximo vídeo!